Livro As Cinco Feridas Emocionais de Lise Bourbon Muitas vezes o masoquista é o intermediário entre outras duas pessoas. Serve de amortecedor, o que é uma razão para criar uma boa camada protetora para si. A mãe masoquista intervirá, por exemplo, nas questões entre o pai ou o professor e as crianças, em vez de lhes ensinar a assumir suas responsabilidades. No trabalho, o masoquista escolhe um cargo em que se vê obrigado a intervir para conciliar tudo e deixar todos satisfeitos. Sem assumir um papel assim, ele sentiria vergonha de não fazer nada pela felicidade dos outros. É possível ver no corpo do masoquista quando ele está sobrecarregado. Ele sente dores na coluna e nos ombros arqueados. Podemos também perceber em seu corpo em que momento ele não consegue mais lidar com determinada situação. Temos a impressão de que a sua pele está repuxada ao máximo, que não há mais espaço, que ele está comprimido. Se isso acontece com você, seu corpo está tentando lhe dizer que está mais do que na hora de começar a cuidar de sua ferida da humilhação, pois você não consegue mais suportar a situação. Ao contrário do que se poderia pensar, a aparência é importante para as pessoas masoquistas. Basta ver a maneira como algumas se vestem. No fundo, elas adoram as roupas descoladas e um visual moderno, mas como acham que devem sofrer, não se permitem isso. Quando uma pessoa masoquista se veste com roupas muito coladas ao corpo, deixando bem à mostra umas gordurinhas a mais, é sinal de que sua ferida é mais grave. Ela se faz sofrer mais. Quando começa a se permitir comprar roupas vistosas e de boa qualidade, do tamanho certo e do seu gosto, sabemos que sua ferida está no caminho da cura. O masoquista tem o dom de atrair para si situações capazes de humilhá-lo. Eis alguns exemplos. A mulher arranja um homem que não sabe se comportar em público quando bebe muito. A mulher arranja um parceiro que flerta com outras na sua frente. O homem arranja uma companheira mal educada, sobretudo diante de seus colegas de trabalho. O homem e a mulher têm o dom de sujar suas roupas quando se alimentam em público. O homem entorna comida na gravata e a mulher no peito. Ela dirá que seus seios grandes por vezes a atrapalham, mas na verdade não quer enxergar que atrai situações humilhantes ou vexatórias para ajudá-la a descobrir sua ferida. Quantas vezes ouvi mulheres masoquistas que me disseram durante o almoço Que grande tonta eu sou! Ainda por cima me sujei! Quanto mais tentam limpar a mancha, mais ela parece aumentar. O homem passa por um período desempregado. E quando vai dar entrada no pedido de seguro-desemprego, nota que um ex-colega ou conhecido o vê entrar na fila. Ele tenta se esconder. Só os indivíduos que sofrem de humilhação vivem as situações descritas nos exemplos anteriores dessa maneira. Outra pessoa poderia, na mesma circunstância, sentir-se rejeitada, abandonada, traída ou injustiçada. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim sua reação ao que você vive por causa de suas feridas não curadas. O nojo é um sentimento muito vivenciado pelo masoquista. Ele tem nojo de si mesmo ou de outras pessoas. Ele cria situações em que sentirá nojo e sua primeira reação será rejeitar aquilo que lhe dá repulsa. Conheci várias pessoas masoquistas que tinham nojo dos pais. Uma mãe suja, muito gorda, preguiçosa ou vulgar. Um pai alcoólatra e fumante inveterado, que cheirava mal ou saía com mais companhias ou outras mulheres. Quando crianças, essas pessoas não queriam convidar os amigos para irem à sua casa, o que diminuía a possibilidade de ter tantos amigos quanto os outros. Para mostrar até que ponto o masoquista tem dificuldade para estar em contato com suas próprias necessidades, é muito comum vê-lo fazer pelos outros o que não faz por si mesmo. Eis alguns exemplos. 1. O homem ajuda o filho a pintar seu apartamento, mas não encontra tempo para realizar essa tarefa na própria casa. 2. A mulher deixa a casa um brinco para convidados, mas quando está sozinha não age da mesma forma. Ela julga não merecer aquilo. 3. A mulher que gosta de estar bem arrumada e se veste bem na presença dos outros, 4. Mas sozinha anda em farrapos. Se alguém chega inesperadamente, ela sente vergonha e tem vontade de se esconder. O ser humano faz de tudo para não ter consciência do sofrimento, pois tem muito medo de sentir a dor associada à sua ferida. O masoquista faz isso tentando ser digno a todo custo. Utiliza bastante as expressões ser digno ou ser indigno. Ele acredita que não merece, por exemplo, ser amado ou reconhecido. Dessa forma, supõe que não é digno de ser feliz, só de sofrer. Tudo isso se desenrola em geral de maneira inconsciente. Na esfera da sexualidade, o masoquista também enfrenta dificuldades em virtude da vergonha que sente. Com todos os tabus transmitidos na educação sexual das crianças, é normal que a pessoa que se envergonha com facilidade seja influenciada pelas noções de pecado, indecência e sujeira ligadas à sexualidade. Tomemos, por exemplo, o filho de uma mãe que engravidou na adolescência. Se essa gravidez gerou vergonha, a criança terá sua ferida despertada muito cedo, tão cedo que ela se tornará um adulto com uma ferida mais pronunciada. Desde a concepção, ela terá uma imagem deturpada do ato sexual. Sei que, em nossos dias, a sexualidade é muito mais livre do que antes, mas não se deixem enganar por isso, a vergonha sexual transmitida de geração em geração só será resolvida quando a ferida da humilhação for curada. Constatei, ao longo dos anos, que a maioria dos indivíduos que sofre de humilhação faz parte de famílias cujos membros têm problemas sexuais. Não foi à toa que todas essas almas se atraíram. A garota masoquista tende a se reprimir sexualmente, em geral para não causar vergonha à mãe, que costuma ser controladora a esse respeito. A adolescente aprende que o sexo é nojento e mais tarde não terá de trabalhar sua mente para conseguir se livrar dessa doença. Certa vez, uma menina de 14 anos me contou que morreu de vergonha quando deixou um menino beijá-la e tocá-la. No dia seguinte, na escola, tinha a impressão de que todo mundo olhava para ela, sabendo o que ela fizera. Quantas adolescentes se sentem humilhadas no momento da chegada da primeira menstruação e do despontar dos seios? Algumas tentam, inclusive, comprimir os seios quando os acham grandes demais. O garoto adolescente masoquista sente-se igualmente controlado no nível sexual. Morre de medo de ser surpreendido se masturbando. Mas quanto mais vergonhoso lhe parece o gesto, mais ele é impelido a repeti-lo. Atrairá, assim, situações humilhantes e vergonhosas com seus pais e amigos na esfera sexual. A humilhação é mais forte, em geral, entre mães e filhas. Se uma pessoa acha o sexo vergonhoso e sujo, tende a atrair o assédio e os abusos, sobretudo durante a infância e a adolescência. Sentirá tanta vergonha que não ousará falar disso com ninguém. Várias mulheres do tipo masoquista me contaram que, após reunirem toda a coragem para dizer às mães que estavam sofrendo assédio ou incesto, ouviram em resposta coisas como A culpa é sua. Você é sexy demais. Quem manda provocar? Ou Com certeza você fez alguma coisa para isso acontecer. Esse tipo de reação materna só faz intensificar o sentimento de humilhação, vergonha e culpa da filha. Quando uma mulher adota uma grande proteção sob a forma de excesso de gordura em torno dos quadris, nádegas e barriga, ou seja, na região sexual, podemos presumir um medo com relação à sexualidade, causado pelos abusos de que foi vítima. Não surpreende ver tantas meninas adolescentes e cada vez mais meninos começarem a engordar no momento em que o impulso sexual se manifesta com mais intensidade. É um bom método para não serem desejáveis, não serem assediados e inconscientemente se privarem do prazer sexual. Muitas mulheres já me disseram, Se eu tivesse um corpo bonito e magro, eu seria sexy demais e talvez enganasse meu marido. Ou Eu me vestiria mais sexy e o meu marido teria ciúmes. Constatei que a maioria das pessoas gordas, homens e mulheres, são muito sensuais. As pessoas masoquistas não são apenas sensuais, são sexuais. Fariam amor com frequência se fossem capazes de dedicar um tempo a reconhecer suas verdadeiras necessidades nesse domínio, como em muitos outros, aliás. Ouvi diversas vezes mulheres dizerem que, quando sentem desejo de fazer amor, não ousam comunicar a seus parceiros, é inconcebível, segundo elas, importunar o outro com seu próprio desejo. O homem masoquista tampouco tem o tipo de vida sexual que deseja, ou é muito tímido frente ao sexo ou obcecado por ele. Pode ter dificuldades de ereção ou sofrer de ejaculação precoce. Quando uma pessoa masoquista se dá o direito de gostar de sexo e encontra o parceiro com quem poderia se sentir à vontade, ela tem dificuldade de se entregar completamente, sente vergonha de expor o que aprecia no sexo e de se permitir produzir sonhos, por exemplo, para mostrar a que ponto gosta daquilo. A confissão exigida pela religião foi igualmente fonte de vergonha para aqueles obrigados a isso em sua juventude, mais especialmente para a adolescente, compelida a expor sua vida sexual a um homem. No passado, as pessoas deviam, inclusive, confessar seus maus pensamentos. Imagine a dificuldade, principalmente para uma adolescente do tipo masoquista, de confessar ter feito amor antes de se casar. As mais religiosas morriam de vergonha perante Deus, pois consideravam inaceitável decepcioná-lo e achavam humilhante ter de contar aquilo a um padre. Essa humilhação deixa uma marca profunda que leva anos para desaparecer. Também é um grande esforço para o homem e a mulher masoquistas despir-se diante de um novo parceiro. Temem que sentir vergonha, embora no fundo sintam enorme prazer de passear-nos quando conseguem se conceder esse direito. Sendo pessoas sensuais, tanto podem achar o sexo sujo como desejar ser ainda mais sujos em sua sexualidade. Isso talvez seja difícil de compreender para alguém que não é do tipo masoquista, mas os que o são compreendem. Acontece a mesma coisa com todos os tipos de ferida. Compreende melhor quem vive aquela mesma experiência. Consequentemente, a ferida da humilhação afeta nossa maneira de nos comunicar. Os medos do masoquista que o impedem de se comunicar com clareza são de magoar o outro, de parecer egoísta, de revelar suas necessidades ou desejos, de ser rebaixado ou humilhado, de que o outro o faça sentir-se como lixo, de se sentir ou ser taxado de indigno. Reconhecer-se nesses medos é um bom meio para descobrir que você não está sendo você mesmo e que é sua ferida da humilhação que prevalece. Eis algumas indisposições e doenças que podem se manifestar no masoquista. Dores na coluna Dores na coluna e sensação de peso sobre os ombros são muito frequentes, pois ele carrega muito peso nas costas. Sua dor na coluna deve-se principalmente a seu sentimento de falta de liberdade. A base da coluna é afetada quando o mal está ligado às coisas materiais e à parte superior ao domínio afetivo. Problemas respiratórios Ele pode sofrer desse problema caso se deixe sufocar pelos problemas dos outros. Problemas físicos Problemas nas pernas e nos pés, como varizes, entorces e fraturas são frequentes. Devido ao medo de ficar inválido, ele termina por atrair problemas físicos que o impedem de se mover. Fígado É comum ele sofrer de problemas no fígado, pois é do tipo que filtra a raiva, a sua própria e a dos outros. Garganta, laringites e anginas são problemas que o masoquista enfrenta, pois ele costuma reprimir o que tem a dizer e, sobretudo, o que deseja pedir. Tireoide Quanto maior sua dificuldade em ter consciência de suas necessidades, maior a probabilidade de problemas na tireoide. Problemas dermatológicos O fato de não saber escutar suas necessidades provoca frequentemente comichões na pele. Sabemos que a expressão Isso me dá uma coceira Significa Tenho muita vontade de Mas o masoquista não se permite isso, uma vez que seria vergonhoso querer se proporcionar prazer. Hipoglicemia e diabetes Outro problema físico que pude observar nas pessoas masoquistas é o mau funcionamento do pâncreas, o que provoca hipoglicemia e diabetes. Essas doenças se manifestam nas pessoas que têm dificuldade de ter prazer ou nas que aceitam, mas se sentem culpadas. Problemas cardíacos O masoquista é predisposto a problemas cardíacos porque não se ama o suficiente. Ele não se julga importante o bastante para desfrutar do prazer. A região do coração no ser humano tem um elo direto com a alegria de viver e a capacidade de proporcionar prazer. Intervenções cirúrgicas Por causa de sua crença no sofrimento, não é raro ver um masoquista passar por diversas cirurgias. Se você estiver com um ou vários desses problemas físicos, há fortes chances de que eles sejam causados pelo comportamento ligado à sua máscara de masoquista. Essas doenças podem se manifestar em pessoas com outras feridas, mas parecem muito mais comuns nas que sofrem de humilhação. Em relação à alimentação, o masoquista é frequentemente extremista. Ou come feito um glutão, ou só engole pequenas porções para fingir para si mesmo que não come muito e não sentir vergonha. Em contrapartida, ingere diversas pequenas porções, o que somado significa muito. Tem tormentos de bulimia, em que começará às escondidas, sem, no entanto, se dar conta do que está comendo. É do tipo que come de pé, junto à bancada da cozinha, por exemplo. Assim, tem a impressão de não ter comido tanto quanto se tivesse, se dado tempo de sentar à mesa. Tem preferência pelos alimentos ricos em gordura. Em geral, sente-se muito culpado e tem vergonha de comer praticamente qualquer coisa. Inclusive, o que engorda, como chocolate. Uma participante de uma oficina que ministrei me contou que, quando está na fila do mercado prestes a pagar, olha todas as bobagens que colocou no carrinho e tem vergonha do que as pessoas em volta podem pensar. Fica convencida de que a consideram uma baleia. O fato de achar que come demais não ajuda a pessoa masoquista a controlar o peso, pois, como se sabe, nossas crenças sempre se realizam. Quanto mais ela pensa e se sente culpada por ter comido demais, mais a comida ingerida a faz engordar. Se uma pessoa absorve uma grande quantidade de alimentos e não ganha peso, é porque não tem a mesma atitude interior, a mesma crença. Os cientistas dirão que essas duas pessoas têm um metabolismo diferente. Os indivíduos podem, de fato, ter um metabolismo ou um sistema glandular diferente que pode afetar o corpo físico, mas continuo convencida de que é o sistema de crenças que determina o tipo de metabolismo, de sistema glandular ou de sistema digestivo de uma pessoa e não o contrário. O masoquista busca recompensa na comida. É sua tábua de salvação, sua maneira de se gratificar. Quando começar a fazer isso por outros meios, sentirá menos necessidade de recorrer ao alimento. Ele não deve se odiar por esse comportamento, pois foi o que o salvou e o ajudou a sobreviver até aqui, segundo as estatísticas, 98% das pessoas que seguem um regime para emagrecer recuperam o peso perdido. Você já notou que a maioria dos que desejam emagrecer afirma querer perder peso? Ora, é da natureza humana querer recuperar aquilo que perdeu? Eis por que seria preferível dizer eliminar em vez de perder peso. Pude observar que, após diversos regimes, as pessoas que perdem e recobram peso com muita frequência têm dificuldade de tornar a perder e cada vez mais facilidade de ganhar peso. O corpo físico parece cansar-se do trabalho exigido. É preferível aceitar seu corpo e trabalhar a ferida da humilhação, tal como indicado no último capítulo deste livro. Para se tornar mais consciente da sua ferida da humilhação, o masoquista deve compreender a que ponto tem vergonha de si mesmo ou das outras pessoas. Além disso, deve reconhecer todas as ocasiões em que se humilhou ou se considerou indigno. Como ele costuma ser radical, a princípio não enxerga as situações vexatórias, mas logo admite várias delas. Quando isso acontece, sua primeira reação é ficar em choque, mas depois acha graça. É o início da cura. Se você se reconhece na ferida da humilhação, lembre-se de que precisa trabalhar mais no nível da alma, libertando-se do sentimento de humilhação. Se você trabalha apenas no nível físico, controlando-se o tempo todo para não engordar ou para emagrecer, não está em harmonia com seu plano de vida e deverá reencarnar num novo corpo, talvez ainda mais gordo. Enquanto estiver aqui, é mais sensato planejar libertar sua alma do que controlar seu corpo. É importante saber que sua mãe e ou seu pai também vivem a ferida da humilhação. Ao sentir compaixão por eles, será mais fácil senti-la por você mesmo. Lembre-se que a principal causa de uma ferida é a incapacidade de perdoar o que infligimos a nós mesmos ou aos outros. É difícil nos perdoar, pois, em geral, não temos consciência de que nos auto-sabotamos. Quanto mais grave a ferida da humilhação, mais você se humilha, comparando-se aos outros, ou humilha outras pessoas, sentindo vergonha delas ou querendo fazer demais por elas. Já mencionei que a máscara de masoquista parece ser a mais difícil de reconhecer e aceitar. Se você se vê na descrição física dessa máscara, mas não nas outras características, sugiro que releia o capítulo várias vezes nos próximos meses. Aos poucos, as situações de vergonha e humilhação que viveu virão à sua lembrança. Dê-se o tempo necessário para reconhecer essa ferida em você. As características e os comportamentos mencionados neste capítulo só estão presentes quando uma pessoa veste a máscara de masoquista para evitar viver a humilhação. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada alguns minutos por semana ou praticamente o tempo todo. Características da ferida da humilhação Despertar da ferida Entre um e três anos de idade, com o genitor responsável por seu desenvolvimento físico, em geral, a mãe. Falta de liberdade Sentir-se humilhado pelo controle desse genitor. Máscara Masoquista Corpo Gordo Arredondado Estatura baixa Pescoço largo e inchado Tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pélvis. Rosto redondo Franco Olhos Grandes, arregalados, abertos e inocentes, como os de uma criança. Vocabulário Ser digno, ser indigno, pequeno, grande. Caráter Sente vergonha de si mesmo e dos outros, ou medo de causar vergonha. Não gosta de ir muito depressa. Conhece suas necessidades, mas não as escuta. Carrega muito peso nas costas. Controla-se para evitar a vergonha. Julga-se sujo, sem coração, pouco ou menor do que os outros. Dependente Dá um jeito de não ser livre, pois ser livre significa ilimitado. Se não tiver limites, tem medo de se exceder. Maternal Hipersensível Castiga-se julgando castigar o outro. Quer ser digno Sente nojo Vergonha no âmbito sexual Não escuta suas necessidades sexuais Compensa e se recompensa por meio da comida. Maior medo Liberdade Alimentação Gosta de alimentos ricos em gordura Bulimia Ingere várias pequenas porções Vergonha de comprar ou comer gulodices Doenças possíveis Coluna Ombros Garganta Angina Laringite Problemas respiratórios Pernas Pés Varizes Entorces Fraturas Fígado Tireoide Comichões na pele Hipoglicemia Diabetes Coração Fim Tão Coração Coração Fim A As Mada Coração O